Se pagar os 4 mil reais cobrados pelo PlayStation 4 no Brasil, ainda não é suficiente para mostrar que você é um fã verdadeiro da marca. Há outra maneira de comprovar isso. Será lançada uma edição bem limitada do clássico tênis Air Jordan, todo decorado, com a temática PS4. O modelo é todo preto e tem detalhes que lembram o console, incluindo seu logo na traseira e até a entrada do HDMI, que é totalmente decorativa. Depois de alguns vazamentos e semanas de especulação, a Microsoft finalmente convidou a imprensa para um grande evento relacionado ao Windows. Marcado para 30 de setembro, conforme apontavam os rumores, a ocasião deve marcar a apresentação do Windows 9 em San Francisco, na Califórnia. O novo Windows deve trazer um novo menu iniciar e mescla o tradicional com blocos dinâmicos, uma central de notificações, recurso de desktops virtuais, uma interface repaginada e provavelmente integração com o assistente pessoal Cortana já presente no Windows Phone. O aplicativo Visuic 4K, que só funciona no iPhone 5S, está à venda na App Store por apenas 999 dólares. O recurso permite que as gravações feitas pelo smartphone da Apple capture imagens e edite vídeos em 4K. No entanto, quem quiser aproveitá-lo, terá que desembolsar um valor maior do que gastou no próprio celular. O 5S de 16 GB, por exemplo, sai por aproximadamente R$ 2.199 no Brasil. Apesar de não ser uma prática muito comum no Brasil, é normal em outros países utilizar máquina de vento, aspiradores ao contrário, para se livrar de folhas secas e outros detritos em jardins. Agora, a tarefa, que antes poderia ser enfadônia, vai virar quase uma cena de filme. O Jet Gas Leaf Blower consegue gerar ventos de até 209 km por hora, que com certeza mandará tudo o que estiver sobrando em seu quintal para bem longe. O aparelho não é recomendado para quem tem crianças pequenas na família. É melhor prevenir. O Jet Gas Leaf Blower é um bom dia, que é um bom dia.